Muito boa tarde a todos, estamos abrindo aqui a entrevista coletiva do presidente do Conselho de Administração do Guarani, Ricardo Moisés, que vai atender a imprensa em entrevista coletiva. Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde, Otis, boa tarde a todos. Então vamos abrindo então as perguntas dos nossos companheiros de imprensa. Primeira pergunta, as duas primeiras perguntas do jornalista Cargos Rodrigues da Rádio Central de Campinas. Presidente, boa tarde. Primeiro falar, claro, sobre a saída do técnico Alan Au, porque numa entrevista recente que o senhor nos deu na Rádio Central, se eu não me engano, no finalzinho de abril, o senhor falou que estava acompanhando o trabalho, enfim, que gostava muito da postura do Au e também do trabalho dele, que tanto o senhor quanto todo o Conselho de Administração estava satisfeito com o trabalho do Alan Au e até acrescentou que o Guarani estava evoluindo e que a tendência era evoluir ainda mais para competir por acesso na Série B do brasileiro. O que mudou em relação ao conceito do trabalho do Alan Au? O quanto que o Debe e, claro, a eliminação nas quartas de final influenciaram num conceito que de todo o CA era positivo e agora culminou na saída dele? Boa tarde. O Guarani vem nesse processo de reestruturação, vem a cada ano evoluindo mais. Ano passado quase classificamos, fizemos um bom campeonato, esse ano também, e conseguimos a classificação para as quartas, que era o nosso grande objetivo. O Conselho de Administração feliz, sim, com o trabalho do Alan, porém, é o que a gente vem falando, que a gente precisa evoluir mais. Então, nesse intuito de uma evolução maior, o Conselho de Administração se reuniu e optou por conversar com o professor, com o Alan, e, em conversas, as partes optaram por paralisar o trabalho nesse momento e o Guarani vai atrás agora de uma grande evolução na Série B. Em relação, então, ao novo treinador, a gente sabe que o Guarani tem adotado um padrão de escolha, né, técnicos da nova geração, com ideias mais modernas, conceitos, né, Filipe Conceição, o Catalá, o próprio Alan Au agora, vai ser mantido esse padrão? E sobre os nomes, né, que não tem como não falar, que são cogitados. Um desejo, que a gente sabe que é um desejo até antigo do senhor, do Joajinho, e talvez uma realidade mais próxima a essa questão do estilo, que é o Léo Condé. O que o senhor pode falar sobre o estilo do próximo treinador e desses dois nomes? Sairá desses dois nomes o novo técnico do Guarani ou não? É, o Guarani, através do Conselho de Administração, busca, sim, sempre esse perfil de profissionais jovens, com muita vontade de vencer e com certa experiência, né, e grande potencial. Então, o conceito do CEA, ele se mantém, os dois nomes ventilados, tanto do Jorginho quanto do Léo Condé, são nomes fortes, são dois vencedores, mas ainda não temos ainda definido o nome ainda final. Mas vamos estudar com muita calma, com muita cautela, para que a gente não cometa nenhum erro e traga o melhor profissional para o Guarani. Próxima pergunta, do jornalista Luiz Felipe Leite, canal VV8 de Varinhos. Presidente, boa tarde. Muito se falou em uma certa insatisfação da torcida nas redes sociais com o trabalho do ALA em todo o Campeonato Paulista e da comissão técnica dele também. Presidente, houve alguma pressão vinda da torcida nas redes sociais ou até do próprio Conselho Deliberativo em relação à saída do ALA e da comissão? Como é que avalia? Não, a gente viu, sim, uma certa insatisfação da torcida, né, mas não é isso que vai pautar as decisões do CEA. E sempre, foi o que eu falei no início da nossa conversa, que é buscar o melhor e uma evolução para o trabalho. Então, a gente viu que era um momento oportuno para fazer uma grande evolução e, por isso, a decisão do Conselho de Administração. Jornalista Elias Aredes, Rádio Brasil de Campinas. Duas perguntas, Elias. Boa tarde, presidente. Desde 2017, em que o Guarani voltou à Série B do Campeonato Brasileiro, são quatro temporadas, o Guarani utilizou dez treinadores. A única exceção foi em 2018, em que o Humberto Loser ficou de janeiro até novembro, início de dezembro. Nos restantes, no mínimo, três treinadores a cada temporada. Por que que isso acontece, presidente? Eu estou pedindo essa análise do senhor, porque, por exemplo, em 2017, foram três treinadores e o senhor não era o presidente. Ou seja, é uma coisa cultural? Como é que consegue-se fomentar um trabalho de médio e longo prazo diante dessa cultura do futebol que parece, às vezes, até atropelar? A sequência de troca de treinadores, ela nunca é saudável para o clube, né? E, por isso, o Carpini, ele foi mantido, ficou com a gente por mais de um ano. E essa é a filosofia que a gente tem, de manter o máximo possível o trabalho de um treinador. Logo em seguida, veio o Felipe Conceição. A gente fez uma evolução muito grande com ele. Infelizmente, a gente não conseguiu mantê-lo. Ele seguiu aí com uma proposta salarial bem elevada, que não deu para o Guarani competir. Trouxemos o Alan, fizemos um bom campeonato paulista, mas a gente vislumbra aí uma briga por acesso na Série B e, por isso, o motivo dessa troca agora. Mas a tendência é sempre que a gente faça trabalhos longos. Diante disso, até que o senhor falou que o Guarani pretende lutar pelo acesso na Série B. 2017, 44 pontos, 54 pontos em 2018, 44 em 2019, 2020, 48 pontos. A média diz que, para subir, você precisa somar de 60 a 63 pontos, no mínimo. Esse elenco, esse elenco que está aí com o novo treinador, o senhor acha que tem capacidade para chegar nesses 62, 63 pontos ou ocorrerá a necessidade de fazer novas contratações para fortalecer? E outra, essas contratações terão que ter o aval do novo treinador ou será algo inerente e de responsabilidade do Michel Alves e do CEA? Vamos lá. O Guarani vai se reforçar, sim, para a Série B. Nós identificamos, durante o Campeonato Paulista, algumas posições que a gente precisa evoluir. Já temos o planejamento feito. O Guarani irá agir no mercado independente da contratação do novo treinador, podendo, sim, após a contratação desse treinador, a contratação de novas peças a pedido, sim. O Conselho de Administração está aberto para essa conversa com o futuro treinador. Próxima pergunta, aliás, duas perguntas do jornalista Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes, AM de Campinas. Presidente, primeiro, boa tarde. Gostaria de saber do senhor se os episódios envolvendo Rodrigo Andrade e Bidu, e também em relação ao Ayrton Luterbe, fizeram com que a diretoria repensasse também na permanência do técnico Alan Al, porque muito se falou de vestiário e de perda de controle, presidente. Eu não vinculo as atitudes individuais ao comando da equipe. Foram atitudes ali que a gente já acertou isso internamente, os atletas foram punidos, já houve, sim, um pedido de desculpa público deles. Isso tudo foi resolvido internamente, mas não temos como atribuir ao comando, ao treinador, atos individuais. Presidente, ainda no que se refere à questão do treinador, o senhor já respondeu aí do perfil, e todo mundo sabe, o senhor nunca respondeu, e quero me ater à pergunta que foi feita sobre os treinadores Léo Condé e também ainda com relação ao Jorginho. O senhor respondeu, mas não afirmou se desses dois nomes sairá o comandante da equipe do Guarani. Dá para falar isso, presidente? Não, no presente momento a gente não pode fazer qualquer afirmação nesse sentido, uma vez que a gente ainda está fazendo alguns estudos e análise de mercado. Próxima pergunta do jornalista Eduardo Martins, do portal Rora Campinas. Boa tarde, presidente. A gente sabe que tem dois jogadores do Guarani com um contrato se encerrando agora no mês de maio, o Romércio e o Eder Ciola. Além disso, surgiram informações nos últimos dias sobre uma possível saída do Ayrton, e o contrato do Davó também se encerra no mês de junho. Queria que você falasse sobre a situação desses quatro jogadores. A tendência é que ocorram saídas desses quatro, algum deve ficar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Os atletas Ayrton e Romércio não permanecerão com a gente, já foi definida a situação deles. Do atleta Davó, nós estamos conversando com o Corinthians, e iremos avaliar a situação do Eder Ciola. Próxima pergunta do jornalista Lucas Rossafa, que representa o jornal Correio Popular, e também o portal Esportes News Mundo. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Um dos lemas da tua gestão, como você sempre bate nas entrevistas, é a valorização da base, inclusive com o aproveitamento maciço desses jogadores no Campeonato Paulista. Na prática, porém, nós temos percebido que alguns atletas, talvez pela pouca experiência e maturidade, não têm correspondido à altura, principalmente no setor ofensivo. Gostaria que você fizesse uma análise dessas peças que estão à disposição e que são promovidas ao time principal do Guarani. Elas, de fato, na sua visão, têm know-how, têm competência já para chegar e chamar a responsabilidade, corresponder às expectativas, ou essa promoção tem sido um tanto quanto, como eu posso te falar, prematura por parte do Guarani nessas últimas gestões de treinadores? Obrigado. O Conselho de Administração tem, sim, essa visão de fortalecer muito a base do Guarani, de voltar a revelar grandes jogadores. Então, a gente faz um trabalho, sim, de resgate do DNA do Guarani, inclusive com o certificado de clube formador, como já foi falado, o novo CT da base em Barão Geraldo. Tudo o que a gente vem fazendo é para fortalecimento disso. E os meninos que foram promovidos ao departamento profissional tiveram um aval tanto do Michel Alves quanto do treinador à época. São atletas de extremo potencial, não só no ataque, mas em várias outras posições. Então, dentre alguns, eu posso citar aí o Matheus e o Renan, que são atletas que o Guarani confia e acredita que vão se apresentar aí um grande futebol. Temos o caso também do Eliel. Todas as vezes quem entrou correspondeu ao esperado. E aí é um trabalho de evolução que a gente tem que fazer com cada treinador que chegar, para que esses meninos atinjam o seu máximo. José Carlos Martins, da Web Rádio Morada do Som, está cadastrado, mas não vejo na sala. Vou fazer a chamada. José Carlos. Não está presente. Próximas duas perguntas do jornalista Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan Campinas. Boa tarde, presidente. Presidente, na semana passada foi emitida uma nota que desmentia alguns veículos de imprensa sobre a possível demissão do técnico Alain Al. Mas também não garantia a sua permanência. Esse assunto já era discutido internamente antes do jogo com o Mirassol ou a derrota na quarta-feira mudou o pensamento da diretoria em relação ao treinador? Na verdade, o que foi veiculado foi que o Guarani tinha feito uma reunião, o Conselho de Administração, na sexta-feira. E não houve nenhuma reunião do Conselho de Administração na sexta-feira. Conversamos, sim, na data de ontem e dessa reunião do Conselho de Administração ficou-se de ter uma conversa com o Alain, conversa essa que aconteceu hoje pela manhã, e a gente entendeu ali nessa reunião que era o momento de cada um seguir o seu caminho. Próximas duas perguntas do repórter Daniel Mafra, da EPTV Campeões. Falta uma minha, Marcos, desculpa. Perdão, Regis vai fazer, Regis? Não, falta uma minha. Ah, Barel, perdão, perdão, verdade. Pode fazer a segunda. Não, imagino, que isso. Ainda sobre a situação do Davó, o Guarani aguarda a definição de um novo comandante no Corinthians para dar andamento às negociações? Não, não é esse o fato. O Guarani tem contato com o Davó até o fim do mês de junho, então, temos aí mais de um mês de contato ainda vigente, e as conversas estão bem avançadas, sim, com a diretoria do Corinthians, e não envolve nenhum novo treinador lá. Daniel Mafra, da EPTV Campinas. Duas perguntas, Daniel. Pessoal, boa tarde a todos. Presidente, gostaria de saber se houve um certo desgaste no fim dessa parceria aí entre Alan Al e Guarani. O treinador foi feito de surpresa ou aceitou de forma amigável esse fim de parceria aí? Não houve desgaste nenhum. O relacionamento com o Alan sempre foi muito bom, desde a chegada e no momento do desligamento também. conversa muito tranquila, desejamos muito sucesso ao profissional e somos gratos pelo trabalho que ele fez aqui. E a segunda pergunta é se essa troca de treinador, por que não foi feita na semana passada quando o Guarani foi eliminado do Paulistão? Visando já o começo da Série B, já que hoje faltam 10 dias apenas, né? O novo treinador vai ter pouco tempo aí para entrosar, para se acertar, para conhecer os atletas. Não é um risco trocar esse treinador justamente agora? Eu não penso assim. Eu penso que todas as decisões que envolvem o futuro de um clube grande como o Guarani têm que ser com cautela, com responsabilidades e feitas no momento certo. E foi dessa forma que a gente agiu. Jamais vamos agir pós-jogo com a cabeça quente. Então, é analisando os prós e contras, avaliando as possibilidades de mercado e sempre ir visando o bem da nossa instituição. Repórter Marco Guarizo, Rádio CBN Campinas. Duas perguntas, Guarizo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, queria saber se, na situação financeira do Guarani, que o senhor nunca escondeu, que não é, assim, um mar de rosas, se o Guarani estaria disposto a pagar multa recisória para trazer algum treinador? Olha, a situação financeira do Guarani é uma situação tranquila, segura. Nosso planejamento, que a gente vem organizando as finanças do clube há dois anos, está muito bem cumprido. Então, isso nos dá uma segurança para o trabalho e também para o futuro profissional que vai vir. Se for o caso, o Guarani pode, sim, fazer algum investimento nesse sentido, mas isso não compromete o orçamento do clube no momento. Então, até em cima dessa resposta, presidente, o Guarani não faz distinção se o treinador que vai assumir o clube, se ele está empregado atualmente ou não. Não, não fazemos distinção. O que a gente precisa, sim, é identificar o profissional que vai nos dar um trabalho muito substancial na Série B. Última pergunta, encerrando a entrevista coletiva, repórter Washington Melo fala pelo canal Facebook. Bugri, sua pergunta, Melo? Melo está com o microfone mudo, vamos tirá-lo do mudo aqui. Opa! Beleza agora? Pode falar, Melo. Ah, poisão. Grande abraço, Ortiz. Muito obrigado, presidente. Eu coloquei aqui a pergunta aqui na minha papeleta. Presidente, essa Série B promete ser aí uma das mais disputadas dos últimos anos, se eu não me engano, são cinco campeões brasileiros, entre eles o próprio Guarani. O senhor mesmo disse que o Guarani entra aí no campeonato para brigar aí pelo acesso. Que garantia que o torcedor pode ter para que o Guarani entre realmente na briga? E mais, financeiramente, o clube terá condições aí em montar um elenco compatível? O Guarani entra, sim, bem estruturado, um time muito competitivo para a gente brigar por um algo mais. E essa é a grande promessa do Conselho de Administração. Sabemos, sim, da dificuldade que vai ser essa Série B. Inúmeros campeões brasileiros, temos também campeões da Libertadores. Vai ser a Série B mais competitiva que já existiu. Mas o Guarani, com uma base sólida que tem, temos atletas com alto potencial, temos time para isso, iremos fazer os reforços necessários, sempre dentro da nossa realidade financeira, sem fazer nenhuma loucura, com os pés no chão, mas temos tudo, sim, para apresentar um excelente campeonato, brigando sempre pelo acesso. Se juntou a nós agora o jornalista Regis Mello, do GE Campinas, pede para fazer a sua pergunta. Regis, a pergunta é sua, fique à vontade. Obrigado, Ortiz. Boa tarde, Ricardo. Eu queria só que você falasse para a gente da diferença de investimento no orçamento para o Campeonato Paulista e para a Série B. E se você já pode falar para a gente quais são as posições que o Guarani busca no mercado, as posições de jogadores que o Guarani busca no mercado nesse momento. Vamos lá. A gente fez, sim, no planejamento do Guarani, um orçamento mais baixo para o Campeonato Paulista e um incremento para o Campeonato Brasileiro. Isso já estava previsto. Nós estamos buscando novas receitas para que a gente possa efetivar esse aumento da folha salarial na Série B. Buscamos aí dois novos patrocinadores. Um já foi anunciado e o próximo vai ser anunciado também essa semana. E temos também a possibilidade de comercialização de alguns atletas. E a partir dessas receitas, sim, vai ser um investimento que a gente vai fazer na Série B. Senhores, encerramos aqui todas as perguntas. Agradeço ao presidente Ricardo Moisés pela presença. Presidente, muito obrigado. Alguma consideração diretamente ao torcedor do Guarani? Um agradecimento a todos e que todos continuem apoiando a equipe para que a gente consiga o nosso objetivo na Série B. e que a gente consiga a gente consiga o nosso objetivo na Série B. O que é isso?